Olá gente, olá, 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 olá. Hoje vamos gravar mais uma musiquinha pra vocês treinarem, certo? Se que alguém de música sai do zero pra vocês. E hoje vamos tocar a música Dona Aranha. Como é que podemos aprender a fazer o sofês da música Dona Aranha, certo? Quero compartilhar a tela com vocês aqui pra gente ver aqui nossa gravação. Aqui tá a musiquinha, beleza? A música Dona Aranha. Nós temos duas notas diferentes aqui hoje. Temos o Mi, que se chama o Mi bemol, certo? E também temos outra nota que vamos usar, que é o Si bemol, certo? Onde é que se encontram essas notas, gente? Mi e Si bemol. Vamos aqui, ó. Então temos aqui, gente, ó o Mi bemol aqui, ó. Tá entre o Ré e o Mi. A tecla preta, né? Aqui, ó. Então aqui temos Mi bemol e o Ré sinido, certo? E aí entre o Lá e o Si, nós temos o Si bemol, ó. A tecla preta aqui também. Certo? Vamos lá pra música. Como é que a gente vai tocar essa música aqui? A Dona Aranha subiu pela parede. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Né? A Dona Aranha... Eu não vou aprender a cantar todas as músicas não, mas o surfês dá pra fazer. Então, gente, aqui Mi, mi, fa, sol, sol Sol, fa, mi, fa, sol, mi, si Mi, mi, fa, sol, sol Sol, fa, mi, fa, sol, mi, si Certo? Mi, mi, fa, sol, sol Sol, fa, mi, fa, sol, mi, si Certo? Ali pra outra parte Mi, mi, fa, sol, sol Fa, mi, fa, sol, mi Aqui já é menos nota, tá indo? Fa, mi, fa, sol, mi Aí vem aqui o dó agudo, dó do lado direito Dó, 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 si, sol Dó, 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 si, sol Mi, mi, fa, sol, sol Fa, mi, fa, sol, mi Arrepeto de novo Mi, mi, fa, sol, sol Sol, fa, mi, fa, sol, mi Si Mi, mi, fa, sol, sol Fa, mi, fa, sol, mi Certo? Então vamos agora para a tecla do piano Para a gente fazer devagarzinho essa musiquinha, beleza? Vamos jogador Vamos lá gente, presta bem atenção na música aqui que vai ser gravada Preste bem atenção Para poder vocês pegarem o contato aqui Na primeira parte gente, a gente vai pegar esse mi bemol aqui Vai pegar o fá Pegar esse sol aqui E depois volta para o fá Mi bemol, fá, sol, mi bemol e depois si bemol Na primeira linha a gente pega esse bemol aqui, certo? Esse daqui Aí depois na terceira linha Que está de roxo né? A terceira linha que está de roxo A gente vai pegar esse dó daqui ó Dó, certo? Esse si bemol daqui E esse sol daqui ó Na terceira linha Certo? Então vamos lá, presta atenção Bem devagarzinho ó É o si bemol gente Aí vai de novo Mi Aí agora eu vou pra terceira linha, ó. Terceira linha. Dó. Dó, quatro vezes. Sol. Si, bemol e sol. Dó. 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 Repete de novo. Quarta linha, que é igual a segunda linha, a quarta linha. Então eu vou tocar agora sem falar nada, certo? Só ouça. Dó. 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 Tchau, tchau.